Olá pessoal, sou o Rafael da Estúdio Evestilho e hoje eu vou mostrar mais um pouquinho da obra sendo feita aqui no nosso showroom. Vem comigo. Nosso mestre aí mineiro fazendo empadramento aí da janela aqui, ó. Aqui a gente está fazendo a parte do anticato, revestimento anticato. Isso aqui é da Turquia, tá? Aqui eu fiz uma mistura tanto do Light quanto o Noce. Aqui nesse meio vai um espelho de ponta a ponta. Ó pessoal, aqui vocês vão notar a diferença. Isso daqui, travertino também. Isso daqui, travertino também. Cores diferentes. Agora eu pergunto pra vocês, vocês sabem me dizer qual que é a diferença de um e de outro? Eu vou estar falando a respeito pra vocês já já nesse mesmo vídeo. Vem comigo. Léo, aqui a gente tem um French partner instalado ainda. Precisa fazer acabamento nele, precisa dar continuidade até ali em cima. Fazer a parte da iluminação nessa sanca. Esse material aqui na parte externa de fachada, uma dica, né? Isso daqui pra lugar pequeno não fica tão bacana do que você colocar uma fachada num lugar grande e alto. Dá um visual bem bacana, tá? Pra grandes áreas de revestimento, na minha opinião, fica bem bacana. Olha a bancada aqui, câmera. Que bacana. Isso daqui, diferente da tonalidade daquele anticato e também desse French partner. Tô dando mais dica pra vocês, hein? Cê que ainda não sabe. Esse revestimento travertino também. Esse também travertino. Cores diferentes. Já já vou falar pra vocês qual que é o mistério aqui. Aqui, pessoal, eu vim com revestimento em pedra-ferro. Gente, pra vocês terem uma ideia, vocês tão olhando esse vídeo aí falando Poxa, mas sem revestimento, tudo pra mim não ficou nada bacana. Aqui a gente ainda não acabou. O pessoal do marketing tava até falando pra mim Poxa, a fé, não há necessidade de fazer esse vídeo agora, mas eu resolvi mostrar esse durante pra vocês verem e até mesmo pra eu escutar a opinião de vocês. De repente, vocês podem falar pra mim Rafael, essa pedra-ferro, eu queria ela mais brilhante, eu queria ela mais escura. De repente, o que você tá querendo, a gente pode tá mudando aqui. Pode tá fazendo aqui, tá? Essa parede, ela tá crua. A gente ainda tem a opção de passar um produto pra deixar com a parede de pedra molhada ou outro produto pra dar a venda desse material, tá? Minha opinião, eu gosto dela ao natural. Mas, vamos continuar, gente. Aqui, é o seguinte. A gente foi arrancando a parede do showroom e conforme a gente foi arrancando, a gente descobriu que aqui por baixo tinha esse revestimento em tijolo. Que, na verdade, não é um revestimento. A casa foi feita assim, uma construção antiga. A gente resolveu tirar toda a camada de massa e também vamos fazer uma parede aqui bem bacana com visual retrô, usando umas coisas antigas, um aço cortei, coisa do tipo, junto com esse revestimento em tijolinho, tá? Então, você vai ter bastante opção. Aqui também, futuramente, a gente vai instalar o revestimento pedra São Paulo, tá? Vocês vão estar vendo isso aí futuramente. E agora eu vou falar pra vocês a diferença desse revestimento. Antes de eu falar, eu vou pedir pro cameraman dá uma olhada aqui no acabamento, ó. Dá uma olhada no 45 graus. Eu quis dar a impressão que é uma coisa única e que esse balcão... Olha, vai lá de longe, cameraman, pro pessoal ver. E que esse balcão, o tema dele é um cubo de gelo pro bar, né? Então, é isso que eu resolvi fazer. Quanto acabamento, tomadas... Vocês encontraram os dois pontos de tomada aí? Eu acredito que não. Eu vou mostrar pra vocês. Um ponto tá aqui. Outro ponto tá aqui. O acabamento faz toda a diferença numa obra, pessoal. Tomada aqui nessa parede, ó. Ainda precisa limpar, não, mas, ó. Tudo. O acabamento faz toda a diferença. Agora, voltando, eu vou falar pra vocês a diferença desse travertino pra esse travertino. E vocês vão falar pra mim qual que vocês gostam mais. Esse daqui, anti-cato da Turquia. Esse daqui, rock face nacional. Qual que é a diferença dos dois travertinos? O travertino anti-cato da Turquia. Ele é mais poroso. E a coloração dele vai mais pro bege. Travertino nacional, como vocês podem ver, tem uma cor âmbar. E, assim, o revestimento, na minha opinião, único. E que eu resolvi usar ele, porque eu também achei mais bacana do que o da Turquia. Em função de coloração. Até mesmo por ser uma cor mais neutra, né? Combina melhor. Então, assim, gente. O que vocês tiverem de dúvida aí, em relação ao revestimento, e até mesmo durante a obra, como instalar, o porquê de instalar dessa maneira, vocês podem estar deixando suas perguntas, deixando todas as suas dúvidas aí, que o quanto antes eu vou estar respondendo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, colabore conosco aí, ative o sininho, segue a gente, porque a sua dúvida pode virar um vídeo. Quer ver sobre o Luiz? Tudo de investir, vem pra cá. Tchau, 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 tchau